Beleza, rapaziada do Contrabaixo? Aqui estamos mais uma vez para o nosso último episódio sobre as tétrades. E hoje a gente vai falar três modelos de tétrades bem comuns, na verdade quatro, né, que aparecem em diversos campos harmônicos diferentes e tudo mais, que são as tétrades de nona adicionada, de sexta adicionada e também a SUS 4-7. Bom, vamos começar pela tétrade de nona adicionada, que equivale a gente colocar, em cima da nossa quinta, a gente coloca a nona. Se eu tiver aqui em Dó maior, eu vou tocar aqui a minha tríade, Dó, Mi, Sol, e vou colocar a nota Ré oitava acima, onde seria a sétima eu coloco a nona, né, gerando aquele acorde de nona adicionada, tão famoso aí, né, o ADD9. Isso é diferente dos acordes com extensão. Nos acordes com extensão a gente põe, ou com tensões, como alguns chamam, né, a gente põe a sétima e põe a nona depois. Nesse caso a gente está tirando a sétima e colocando a nona no lugar dela, tá bom? Olha só que interessante, hein? Um exemplo muito famoso desse acorde de nona adicionada, o acompanhamento da música Every Break You Take, né? O que rola ali começa com um acorde de Sol 9, né, que é um acorde de Sol maior com a nona adicionada. Como que eu fiz esse modelo aqui? Tônica, quinta, nona e a terça na ponta. Nesse mesmo tema vai rolar uma outra tétrade com nona adicionada também, só que seria a tétrade menor, né, tá bom? Bem bonito, né? Tônica, quinta, a nona e a terça menor na ponta. Então a gente pode fazer o acorde de dona adicionada tanto maior quanto menor. Então só aí já são duas praticamente, né? O segundo caso que a gente vai ver é o de sexta, que também podemos aplicar nos maiores e nos menores, que equivale à mesma ideia dos acordes de nona, ou seja, onde eu faria a sétima, eu vou fazer, na verdade, a sexta. Então se eu pegar em Dó maior, Dó, Mi, Sol, Lá. Interessantíssimo isso aqui, né? Acorde bacana pra caramba. Eu posso fazer ele tanto maior, né, o acorde maior com sexta, como posso fazer também o acorde menor com sexta. Olha só que interessante. Posso fazer com essa outra abertura aqui também, né? A sonoridade desses acordes com sexta é muito bacana, muito estável. Olha só. Dó maior, seis, né? Tem também o Dó menor, seis. Então esse é um segundo caso aí de acordes com sexta adicionada. Podem ser tanto maiores quanto menores. E o terceiro caso que a gente vai ver aqui pra matar esse assunto de tétrades é justamente os acordes Sus, 4, 7. São acordes que, diferentemente dos acordes 6 e 9, que a gente tira a sétima pra pôr a sexta ou a nona no lugar, nesse caso, a gente vai tirar a terça e vai pôr a quarta no lugar, que é justamente aquele acorde híbrido. Ele não é nem maior nem menor, ele é aquele coringa, né? Olha só. Se a gente pegar em Dó, por exemplo, seria eu tocar o Dó, o Fá, ponho a quinta do acorde e a sétima. Olha só que som bonito, hein? É muito frequente, principalmente no baixo, eu, quando faço acordes no baixo, eu normalmente omito essa quinta, porque essa quinta é uma nota que a gente pode tirar fora. Então olha só. Em termos de acorde, eu costumo fazer ele assim. Dó, a quarta, que é o Fá, e a sétima menor, que é o Si bemol. Então o acorde aqui tem uma sonoridade muito bonita e que pode anteceder, por exemplo, um dominante. É frequente a gente fazer um Sus, 4, 7 e depois fazer um dominante, por exemplo. Nesse caso aqui, eu fiz Dó, Sus, 4, 7, depois fiz Dó, com 7, mas para resolver num Fá maior, por exemplo. Fá, com 7, fó, maior. Então você vê que tem uma sonoridade bonita o Sus, 4, 7. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abração e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.